A pergunta de hoje é, as pessoas da Bíblia tinham sobrenomes? Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Acione também o sininho. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham sobrenomes como conhecemos hoje. Eles se identificavam de formas diferentes, como Simão, filho de Jonas. A expressão filho de Jonas servia para distinguir Simão dos outros Simões, funcionando como algo similar a um sobrenome. Hoje, usamos sobrenomes para essa mesma distinção, como em João Cavalcante, que identifica João como parte da família Cavalcante. Às vezes, as pessoas eram identificadas pela tribo a que pertenciam, como Arão, o Levita, diferenciando aquele Arão dos outros. Jesus foi chamado de Jesus de Nazaré, indicando sua cidade natal. Outros usavam suas profissões como uma espécie de sobrenome. Por exemplo, Simão, o curtidor de Pérez. Curtidor não era o sobrenome, mas ajudava a distingui-lo de outros. Já o nome Judas Iscariotes indica sua origem, a cidade de Cariote ou Queriote, na tribo de Judá. Mateus, um dos doze discípulos e autor do evangelho que leva seu nome, se refere a si mesmo como Mateus o publicano, revelando sua ocupação e mostrando que até mesmo um cobrador de impostos, alguém desprezado, poderia ser chamado por Jesus para segui-lo. Muitas vezes imaginamos que Jesus Cristo é um nome e sobrenome, mas na verdade significa Jesus, o Cristo Messias. Originalmente o título era Jesus, o Cristo, mas com o tempo foi abreviado para Jesus Cristo. Esse nome sagrado significa Jesus, o Cristo ungido que salva seu povo dos pecados. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti